Você consegue imaginar o futebol no Jejuí sem um patrocínio? É meio que impossível, porque os patrocínios movimentam o futebol, ainda não aquele gás financeiro para o clube poder contratar o jogador que tanto precisa. Mas tem uma relação diferente entre os patrocínios ou algumas empresas de um clube de futebol. E nesse vídeo eu vou te contar uma relação entre uma empresa que fundou o clube, é isso mesmo. Uma grande empresa fundou o clube por seus operários poderem ter um momento de lazer. Claro que não é exclusividade só desse clube ter sido fundado por uma empresa. Outros clubes também já passaram por isso, como o Wolfsburg, o Bayer Leverkusen, o Arsenal e o Emelec, por exemplo. Mas se você quiser um vídeo que a gente possa trazer a criação desses clubes, a gente pode trazer para vocês, mas hoje o assunto é o PSV. O PSV foi fundado por uma grande empresa holandesa chamada Philips, que constrói e fabrica televisão, rádio, você já deve ter tido ou tem alguma coisa da Philips na sua casa. E a sigla PSV significa Philips Sport Verenig, inclusive o nome da Philips também aparece no estádio do PSV, que se chama Philips Stadium. Essa parceria que já rendeu grandes títulos e grandes momentos, vem há muito tempo e é uma das mais longas e vitoriosas da história. Atualmente o PSV é um clube com uma marca muito grande e muito forte, todo mundo conhece pelo mundo inteiro. E o PSV é responsável por grandes façãs também, como apostar em jovens craques, como foi o caso do Robin e do Vanistrooy. Eles também têm uma relação muito boa com os brazucas que passaram por lá e alguns deles são ídolos também. Mesmo sofrendo uma forte concorrência interna, tendo o Ajax e o Feiner como seus rivais, o PSV conseguiu se consolidar como a terceira potência, uma das três potências da Holanda. Hoje em dia briga direto com o Ajax, ficou em segundo lugar nesse campeonato holandês agora, mas ele conseguiu conquistar títulos e alguns prestígios, inclusive foi chamado para a primeira taça dos campeões europeus em 1955. Na década de 70 foi muito boa para o PSV de Eindhoven que eles conseguiram conquistar três campeonatos nacionais, em 75, 76 e 78. 78 foi melhor ainda que eles conseguiram conquistar também a taça da UEFA, batendo o Batia da França por 3x0 na grande final. Todo grande clube possui um elenco que marcou época, seja pelo seu jeito de jogar ou pelos títulos conquistados. E com o PSV não é diferente. Depois deles passarem seis anos de seca vendo o Feiner e o Ajax conseguirem conquistar tudo que tinha direito, o PSV abriu os cofres, mais precisamente a Philips, que era a dona do time naquela altura, abriu os cofres e resolveu investir no elenco. E a principal peça para tornar o PSV um time vencedor e levar o time de novo para o topo era a Rudi Gullit, um dos maiores jogadores que já passaram lá na Holanda e naquele ano, naquela competição de 1985 que 1986, que foi o ano que eles conseguiram conquistar de novo o campeonato nacional, ele foi eleito o melhor futebolista holandês e o melhor jogador daquela competição, conquistando sem dificuldade nenhuma aquele campeonato. Mas no final daquela temporada o Gullit já ia se despedir do PSV, porque ele teve uma rixa, uma briga lá com o treinador Hans Kray. Se fosse aqui no Brasil, pelo menos eu preferia que, se fosse no meu time, que demitiria o treinador, não o jogador, né? Mas o Gullit saiu com um dinheiraço de seis milhões de libras naquela época, era muita grana para uma transferência de jogador, e ele foi jogar no Milan. Mesmo com a perda do craque, o PSV ainda tinha bons jogadores. Tinha o zagueiro artilheiro Ronald Koeman e o Kift, que era artilheiro do PSV naquela época. Os dois conseguiram levar sem muita dificuldade o PSV para um binacional, agora sob o comando de Gus Hiddick, que era o novo treinador do time, ou seja, o treinador que tinha rixa lá com o Gullit também, foi para outro lugar, né? Não ficou no PSV por muito tempo, não. Agora, o PSV era um time imbatível na Holanda, e conseguiu também conquistar na temporada seguinte um tri nacional e uma Copa da Holanda também. Por que não sonhar com uma Champions League, e quem sabe ali com uma triplice coroa, já pensou? Aquela temporada de 87 e 88 foi mais, que eles conseguiram conquistar o Campeonato Nacional marcando mais de 100 gols e tomando apenas 29. Eles apostaram na boa defesa para ir bem na Champions League também. Nas primeiras fases, eles passaram pelo Galatasaray, o Rip de Viena e o Bordeaux da França. Chegando na semifinal para encarar o poderoso Real Madrid. O primeiro jogo foi em Madrid, eles conseguiram um empate por 1x1, e da volta no jogo dentro de casa seguraram um empate por 0x0, garantindo vaga na grande final da decisão. Na final, eles iam enfrentar o Benfica, que não conseguia conquistar um título europeu desde 60, e estava com uma sede e com uma vontade de ganhar um título de novo que vocês nem têm ideia. A final foi um estúdio de ganhar na Alemanha para um público de mais 70 mil pessoas que esperavam um grande jogo, e foi um pouco decepcionada, porque as redes não balançaram nem nos 90 minutos, nem na prorrogação. O título só veio para os holandeses nas penalidades, na sexta cobrança, quando o jogador do time português parou no goleirão do PSV, dando ali a orelhuda inédita, única inédita para os Alves Rubens na sua história. O mais curioso dessa campanha do PSV na Champions League é que os últimos 5 jogos eles não conseguiram ganhar nenhum, eles sempre empatavam com gols fora de casa, e seguravam 0x0 dentro de casa para conseguir avançar nas fases. Na temporada seguinte, chegou lá um baixinho muito bom de bola. O Romário foi o primeiro brazuca ser ídolo do PSV, chegou com muita moral depois de uma bela passagem pelo Vasco, custou 6 milhões de dólares ao cofre do clube holandês, e se tornou a contratação mais cara, a venda mais cara, de um clube brasileiro para um time europeu. Antes tinha sido o Zico, quando foi para o Dinesi, que custou 4 milhões. Então com muita moral, ele se tornou um dos maiores ídolos da história, inclusive teve um documentário recentemente, que lá fizeram para homenagear ele, e o baixinho marcou a história, ele fez 165 gols em 167 jogos, é marca de garoto de base, filho do Cristiano Ronaldo, quando joga na base da Juventus, tem uma média de gols surreal desse jeito também. O baixinho jogou muito cara, jogou, foi surreal. E lá foi o time que ele mais foi campeão na sua carreira, conseguiu conquistar 3 campeonatos nacionais e algumas copas também. O contrato dele já era bom, e tinha uma cláusula também que se ele fosse vendido por mais de 3 milhões de dólares, ele receberia uma boa quantia daquele dinheiro. Em 93 ele foi vendido para o Barcelona por 20 milhões de dólares, imagina quanto dinheiro que ele levou nessa jogada. Logo depois que ele saiu, em 94, chegou o Ronaldo, fenômeno, um dos melhores atacantes do mundo que a gente já viu jogar por aí. Ele estava com uma boa passagem pelo Cruzeiro, e depois da Copa do Mundo ele se transferiu para o PSV, que foi o primeiro time dele na Europa, assim como o Romário também. Chegou para uma quantia muito boa e rendeu muito. Os torcedores esperavam que ele fosse o novo Romário, e ele atendia as expectativas. Ele jogou só uma temporada lá, com 57 jogos e 54 gols. Foi muito gol que ele marcou também. Ele acabou sendo o artilheiro dele, diviso naquela temporada, marcando 30 gols, e o segundo colocado nesse quesito ficou apenas com 12 a menos, ou seja, foi uma discrepância enorme. E ele teve uma ótima temporada, e apesar dos bons números, o PSV não conseguiu ser campeão nacional naquela temporada, ficando apenas em terceiro lugar. Mas o Ronaldo chamou muita atenção de times grandes, inclusive da Inter de Milão, que foi o time que ele foi brilhar depois, mas ele acabou indo para o Barcelona, que é um time ali que parece até que tem um contrato ali de prioridade, né? Porque todo jogador bom que se destaca no PSV vai acabar no Barcelona, né? Outro brazuca que se destacou muito e é ídolo da história do PSV, é o goleiro Gomes, que chegou em 2004 lá no time da Holanda, depois de ter sido goleiro da Tríplice Coroa do Cruzeiro em 2003, sendo o destaque daquele time. Ele chegou na Holanda com certo preconceito, porque eles estavam acostumados com os brasileiros que eram artilheiros, olha só que doideiro. Mas com o tempo ele conseguiu ganhar respeito, admiração, tanto dos torcedores quanto dos rivais também, e hoje é um dos maiores goleiros da história do PSV, inclusive é um dos ídolos lá, e tem vários recordes também no PSV. Mesmo longe do auge da sua história, vendo a Jax dominar o cenário nacional e não conseguindo se colocar entre os melhores times do mundo, o PSV chama atenção por como foi fundado e como tem a sua parceria com a Philips enraizada e levada até os dias de hoje. O contrato deles foi renovado até 2031, então a gente vai ver muito dessa parceria ainda, e quem sabe a Philips não abra os cofres de novo e monta um bom elenco para levar de novo o PSV para os topos da parada lá na Holanda. É isso, rapaziada, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe o like, se inscreve no canal, compartilhe com algum amigo aí, e eu te vejo no próximo vídeo, valeu!